Eu estou tão feliz de ver todos vocês. Obrigado por fazerem um tempo no seu mundo para ter essa conversa importante. Obrigado por fazerem um tempo no seu mundo para ter essa conversa importante. How many of you did not go to school? Quem de vocês aqui não foi para a escola? I don't see so many hands up. Eu não vejo muitas mãos levantadas. Quando nós fomos para a escola, o sistema escolar tentou impor na gente uma forma de ser. A way of thinking and a way of perceiving. Um jeito de como pensar e um jeito de como perceber. Sem nenhum cuidado por quem a gente é. Então, se você tenta ser uma boa pessoa. E tenta ser bem sucedido na escola. Você fica mais e mais longe de si mesmo. E isso vai em diante por dez, doze, quatorze anos. Os anos de nós aprendendo a ser nós mesmos. E a gente sai da escola e você precisa fazer essa decisão. Você segue o sistema escolar e consegue um trabalho e tenta subir a hierarquia. Ou você abandona a escola e o sistema inteiro e recomeça do início. E se a gente olhar em volta para os nossos amigos. A maioria deles seguiu o sistema. Até eles ficarem doentes ou algum desastre acontecer. E eles terem que reconsiderar suas próprias vidas. Então, o que a gente está fazendo bem agora nesse espaço, hoje, nessa work talk. É tomar o risco de recomeçar de novo. Sem pedir para o universo, para destruir as nossas vidas por nós mesmos. Eu quero dizer, para muitos de nós, é até mais fácil ser uma falha. Ou ser alguém que está morando na rua. Ao invés de recomeçar de novo. Então, se você já percebeu essa parte em você. Que ela preferiria colocar sua vida para o lado. Desistir. Fazer qualquer outra coisa que não seja recomeçar. Alguém já se sentiu assim alguma vez antes? Ok. Então, eu não estou dizendo... O que eu estou dizendo é... Tem uma parte de você que ainda está conectada com quem você realmente é e o que você veio aqui para fazer. O que eu quero dizer é que tem uma parte em você que ainda está conectada com quem você é e com o que você veio aqui para fazer. Você ainda tem uma conexão com aquilo que você realmente ama. Mesmo que não tenha nada a ver com as profissões que estão ali marcadas nos papéis de formulário da cultura moderna. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil? Tem uma subcultura se formando e vocês, pessoal, são parte dessa subcultura? Existe um desejo nessa subcultura de não colocar energia em fazer continuar existindo essa cultura existente, mas se juntar e construir uma outra cultura que funcionaria para a gente. E a pergunta é... Como que você vive quando praticamente tudo a sua volta no mundo funciona na cultura antiga? Então, talvez nós tentamos fazer um serviço, talvez nós tentamos oferecer uma aula, talvez nós tentamos fazer arte, e então nós tentamos dar uma aula, oferecer um serviço, e acaba acontecendo que no final a gente não tem dinheiro suficiente. E a gente vira para trás e fala, putz, eu acho que a única coisa que eu posso fazer, então, é ir para trás, dar para trás e conseguir um trabalho em uma corporação. Então, does anybody ever try that? Did that happen to anyone? Alguém aqui já tentou isso? Já aconteceu com alguma pessoa? Okay. All right. So, what we're discovering is, is that it's possible to get more clear about what you really love. O que nós estamos fazendo, descobrindo, é que é possível você ter mais clareza sobre o que você ama. É possível você estar mais entusiasmado, mais um pesquisador, mais conectado com aquilo que você realmente ama. Tem grandes esforças trabalhando para tentar fazer a gente se encaixar nos padrões antigos. Tipo, por exemplo, se você teve um pai ideal como criança, e o seu pai ideal estava ali te apoiando completamente, mas ele não estava apoiando a companheira dele, então você procuraria por um parceiro que fosse apoiar você e ser um parceiro ideal. E você não vai achar um. Porque você está esperando que esse homem seja um homem ideal, ao invés dele ser ele mesmo. Então, o mesmo se aplica para o que você ama no mundo, o que você ama criar. O que você ama criar. Então, it's like there, we would think, or you might think that you already know how to do this. Since you love it, you already know how to do it. Talvez você pense que a partir do momento que você ama, você já sabe como fazer isso. But that's not necessarily true. You came here to learn to deliver that, to create that. Mas isso não é necessariamente verdade. Você veio aqui para aprender a entregar isso, a fazer isso. And so, what we're about to do here, in this team, in our team here, is we're about to empower each other to become more close, closer to what we actually love. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse time, agora nesse espaço, é a gente vai empoderar um ao outro para ficar mais próximo daquilo que a gente realmente ama. O nome dessa work talk é Descubra a vida que você quer criar. E eu acho que a palavra-chave no título é Descubra. E o convite que eu estou ouvindo o Clinton fazer, na verdade, é que a descoberta é parte da criação. E essa ideia, que eu não sei bem de onde que vem, mas a ideia de que você vai achar a si mesmo. O que você vai fazer, vai conseguir, aí, agora finalmente eu posso ter minha vida. Sabe, quando a gente vai curado o suficiente, quando a gente vai transformado o suficiente. You know, it's like, finally, all this edge work, this work of taking a risk, of making space in your life to have conversation like this. Tipo, finalmente, todo esse trabalho de borda, de criar espaço na minha vida para ter conversas como isso, ou de curar essas coisas. That, 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 oh God, maybe when that ends, then I can have my life. I can have the life that I want to create. Que aí, talvez, quando isso acabe, isso tudo acabe, aí eu consigo ter a minha vida. Eu consigo ter a vida que eu quero criar. E o convite é você considerar que, talvez, a vida que você quer criar É uma vida que você não sabe já como fazer, como você já soubesse como fazer. I mean, sometimes we have the idea that if we look around us, we will see the life that we want to have. Às vezes, você pode carregar essa ideia de que se a gente olhar em volta da gente, você já vai poder ver a vida que você quer. Those people look happy, they have a boat, they have a nice house, they have nice children. I want to have that life. Essas pessoas parecem legais, elas têm um barco, elas têm uma casa de maneira, elas têm crianças legais. Eu quero ter aquilo. Somebody will build a life for me, and I can slide into it and then have it. Alguém vai construir um tipo de vida para mim, e eu posso só me escorregar para dentro e ter essa vida. And then I'll be happy. E aí eu vou estar feliz. We're talking about changing it around the other way. E a gente está falando sobre mudar para uma outra direção. That the highest value is not having the life. It's actually being that alive. É na verdade ser aquela vida. So it's about being the life rather than having the life. É sobre estar sendo a vida mais do que tendo a vida. And the being is a process. E sendo, ser, é um processo. And the process is discovering. E o processo é descobrindo, descoberta. So we're going to, we have a, can you explain, Enkloy, the plan? Você pode explicar, Enkloy, o plano? Sim. But I would open just any comments or questions already from, from this. Eu vou abrir então já para alguma pergunta ou questão sobre isso. I mean, at this point I don't think there would be so many questions because we didn't do anything yet. Okay. At this point I think that we don't have any questions because we didn't do anything yet. No, but somebody wants to... I don't have a question. Sorry. I don't have a question. I just have a point. We have difficult to, 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 like, to be in the process. We want to have the, the answer. It works better. It works better if you speak Portuguese. If everybody, this is a Portuguese space. Esse é um espaço em português. Funciona mais se você fala em português e o tradutor traduzir para inglês. Ok, so let's start over at please speak in português. Então vamos começar de novo e por favor fale em português. Eu acho que o mais difícil para a gente é viver o processo. A gente quer a resposta. I think the more difficult for us is living the process because we want the answer. Why do you want the answer? Por que você quer a resposta? Porque eu quero ter essa vida que, na verdade, é a minha, mais conectada com a minha essência e não com tudo que me falaram que eu tenho que ser. Because I want to have this life that is more connected with my essence and not this how they tell me to be. I think you want to have the answer because you went to school. Eu acho que você quer ter a resposta porque você foi para a escola. What we don't realize is that an answer is dead. E o que a gente não percebe, na verdade, é que uma resposta é morta. Anything that's not in process is dead. Qualquer coisa que não estiver em processo é morta. Então, quando você sai da escola, você tem a chance de voltar à vida de novo. E ao invés de estar procurando por respostas, a resposta certa, você começa a procurar por processos. É uma orientação completamente diferente. E processos, we're designed for processos. E a gente é desenhado para processos. A gente é construído para processos. Eu sei que se as coisas na sua vida fossem iguais, as coisas na sua vida fossem todas iguais, você ficaria maluco provavelmente em menos de um dia. Você ficaria tão frustrado e teria tanta energia em você que você iria destruir isso. Você iria quebrar isso. Se você tiver a resposta certa para uma vida, você teria que destruir ela. Então, essa é uma nova orientação, é sobre descoberta, é sobre continuamente descobrir o seu valor. Eu carrego comigo o meu beep book, eu só quero mostrar eles para você. E esse é o número 43. E na frente, eu sempre escrevo o que eu sou agora. Porque eu continuo evoluindo. Então, eu sou um mago de thoughtware. Eu sou um liberador de agência pessoal, autoridade. Eu sou um defragmentador de seres. Eu sou um fazedor de estrelas, um fazedor de estrelas, etc. Mas isso aqui é bem diferente do meu último beep book. Então, é sobre produzir, é gerar valor, mas o valor continua evoluindo. Então, o que a gente quer mergulhar é no valor que você é agora. Não para sempre. Não, é só bem agora e esse é o valor. Onde você tem o maior poder. E esse é o valor que é necessário de você agora, no mundo que está à sua volta. E a pergunta é, você está disponível, você está disposto a oferecer esse valor agora, mesmo que você nunca tenha oferecido ele antes? Você vai entregar esse valor, mesmo que você não tenha um certificado na sua parede, que diga que você está licenciado para entregar esse valor? E você está disposto a entregar esse valor, mesmo que no meio do processo de entregar ele, o seu valor mude? E aí você está entregando um novo valor? E aí a sua pergunta talvez seja, qual é o meu valor? Porque o valor que eu fui criado na escola é quanto eu sei. E quão bem eu sei memorizar. Esse tem sido o único valor. E aí o valor que a gente vem praticando é morto. E aí você tem uma vida morta. Porque você está tentando saber. E talvez considerar que, na verdade, o seu verdadeiro valor é o que você quer aprender. O que você quer aprender é aquilo que é interessante, é aquilo que é atrativo para você. E isso é uma reflexão de quem você é, de quem você é agora. Eu não sei se você já ouviu isso, não sei se em português tem essa sentença. Que a melhor forma de aprender é ensinar. E aí é de onde que o seu valor vem, que é, eu quero aprender isso. Quem quer aprender isso comigo? Na escola, você já foi, por se acaso, alguma vez perguntado sobre o que você quer aprender? Alguém já te perguntou isso na escola? Ok, ok. Então, a gente perdeu essa conexão, você perdeu essa conexão com o que você quer aprender. E aqui, nessa prática, o que a gente quer fazer em grupos é a gente voltar a ficar mais perto do que eu quero aprender agora. E a ideia é que você está trazendo pessoas juntos para você aprender algo que não é algo que você já sabe. A pessoa senta com você em uma cadeira, você está amparando o espaço. E vocês vão juntos aprender algo que você não sabe ainda. Ou um grupo, um time. Ou um grupo, um time. Então, isso é chamado descoberta. Você vem junto para aprender algo que você não sabe ainda. Isso é descoberta. É um grande valor. Vai em frente, Gabriela. E eu quero adicionar que isso pode parecer loucura, fazer algo que você nunca fez antes. E eu quero adicionar que isso pode parecer loucura. Você faz algo que você nunca fez antes. Como você pode ensinar algo que você não sabe? Como você pode ensinar algo que você não sabe? Como você pode dizer algo que você nunca disse antes? Como você pode dizer algo que você nunca disse antes? A primeira vez que eu fiz isso, eu pensei que não era possível. A primeira vez que eu fiz isso, eu pensei que não era possível. Era só branco. Era só branco. Era só branco, branco. Qual a próxima palavra? Eu não sei. Qual é a próxima palavra? Eu não sei. E ficar nesse espaço por um tempo foi a primeira vez que eu fiz contato com o que era realmente descoberto. E ficar nesse espaço por um tempo foi a primeira vez que eu fiz contato com o que era realmente descoberto. Porque nos 14 anos de escola que eu investi, não tinha um espaço para estar nesse lugar do desconhecido. Porque nos 14 anos de escola que eu investi, eu não tinha espaço para ser o que era o que era conhecido. Qual é a resposta agora? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Depois que você tiver estudado muito, você faz uma palestra. Depois que você estudou muito, você faz uma palestra. Maravilhoso. Obrigado. Perfeito. E, Chloe, estamos prontos para começar? Nós estamos. E, Chloe, estamos para começar. Sim, nós estamos. Então, nós gostaríamos de você fazer essa pesquisa por um tempo, e depois nós vamos voltar e falar sobre isso mais. Tem que fazer isso prático. Então, nós queremos, para deixar prático, que vocês vão se separar em grupos agora, e vocês vão fazer essa pesquisa juntos, e depois a gente volta para a sala para conversar sobre. Então, a gente vai em grupos de três, em salas separadas. E o jeito que a gente vai fazer é que uma pessoa vai ter a chance de estar nesse lugar de descobrir e revelar o que ela quer aprender. Nós podemos fazer isso porque vocês, aqui, pessoal, vocês são trabalhadores da borda. Vocês já têm muito coragem. Vocês carregam gênios. E a gente vai usar isso agora, juntos. E as outras duas pessoas. Vocês são ouvintes, mas vocês também podem fazer perguntas. Tipo, o que é mesmo que você quer aprender? Não a história inteira. O que é agora que você quer? E o falante só continua. Eu quero aprender sobre isso, eu também quero aprender sobre isso e isso. Então, os ouvintes, o seu trabalho é realmente muito importante. Quando uma pessoa diz que quer, por exemplo, aprender sobre cura, O seu trabalho é ver as habilidades que eles têm e ver as habilidades que eles não têm e você dizer isso para eles. Que habilidades que eles precisam construir e trabalhar para fazer isso. E pode ser que uma pessoa, sua atenção não é muito forte. E se sua atenção não é muito forte, você pode ter esse impulso, você dizer, você precisa estudar Aikido, sword work, E pode ser, por exemplo, que você perceba que a pessoa que está falando não tem a atenção muito plena, muito focada. Então, você, por exemplo, vem esse impulso de você dizer que aquela pessoa precisa praticar até tática de espada de Aikido e ela precisa ter mais tática de espada para ela poder ter esse foco. E aí, essa pessoa escreve e anota, isso não é uma discussão, isso não é um espaço de discussão, isso é um espaço de descoberta. Você quer conseguir o máximo de dicas possíveis. Eu tenho uma dica. Por exemplo, se você sente, eu não sei o que eu quero aprender. Se você sente, tipo, ah, eu não sei o que eu quero aprender. É possível que o que você quer aprender é como você descobre o que você quer aprender. Eu não sei o que eu quero. Ok, well, maybe what you want to learn is how do you get to what you want. Talvez, então, o que você queira aprender é como você chega ao que você quer. Então, olhe também nos lugares onde você tem algum tipo de dor. É desafiador. Você não sabe como. Legal, alguma pergunta? Ok, aqui nós vamos, nós vamos ter mais ou menos, talvez, dez minutos por pessoa. Cláudia. 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 Okay, no. No. That was said. It's all right. Okay. I'm not going to explain. I go also? Yes. Okay. Also, and Clinton, you're in an English-speaking group? Eu quero muito Eu quero muito aprender Como funciona essa nova educação Como que as crianças podem ser educadas Como elas podem Como os pais podem amparar espaço Para as crianças Para elas permitirem que o gênio delas Surja desde muito pequeno Então eu quero que as crianças Já com 14 anos, com 13 anos Consigam começar a se preparar Para que a genialidade delas, o ser delas Tenha espaço na vida delas Porque eu quero ver um montão de jovens Criando coisas incríveis e cumprindo o papel deles Então eu quero muito descobrir Israel Can you translate what I say? Pode traduzir o que eu falo? Yes This is something that you've Already said before I think Isso é o que você já disse antes Eu acho Yes? Ok No Ok Try to take The risk of getting Like to getting more precise To getting more clear To taking more of a risk Of what is this point in the education Tenta com esse risco De tentar entender Ficar mais preciso Qual que é esse ponto na educação Que você quer aprender Então o que eu quero aprender de preciso É o papel do amparador de espaço Como que o amparador Como a pessoa que tem vontade De amparar espaço seguro para a criança Se transforma Em alguém que é capaz De realmente oferecer Um espaço completamente extraordinário para a criança Então eu quero saber Como que o amparador de espaço Se torna nessa pessoa Como eu me torno nessa pessoa Que seria capaz de fazer isso E como eu ajudo outras pessoas A se tornarem nesse processo Eu tenho uma meta-conversa aí também Que a minha vontade não é só de eu Aprender a fazer isso Mas é de eu aprender Como eu ajudo outras pessoas a aprenderem E aí é um trabalho mais Com várias outras pessoas Preparando pessoas para fazer isso também Então esse Esse é uma coisa que eu quero descobrir Outra coisa que eu quero E também Israel pergunta por que habilidades Eu vou precisar Então pergunta pela inteligência do grupo Então Bethânia, Natália O que vocês podem O que vocês escaneiam em mim Que eu preciso para conseguir fazer isso Para eu descobrir isso Para aprender sobre isso Eu tenho a sensação de que É como se você já soubesse E você quer descobrir Como você põe isso em prática E eu acho que O que me vem é estudar muita escuta E não escuta como a gente está acostumado O que é escuta Mas acho que fenomenologia Estudar fenomenologia De sustentar um campo Onde tudo é possível Acho que fenomenologia pode ajudar A observação mesmo De um campo Eu quero dizer algo perto Do que você está falando, Natália Parece que você tem uma foto Uma foto já E aí você está tentando ir na direção dessa foto Ao invés de estar na descoberta E o que você precisa aprender É a habilidade de como eu fico aqui E eu observo Eu noto O que funciona e o que não funciona Betânia Betânia O que me veio Não sei muito se é uma descoberta Porque é num molde que já tem Mas, por exemplo Como você se torna essa pessoa Me vem assim Você deu um exemplo de um espaço Acho que em Gaporé E me veio assim De ter essas alianças Esses parceiros E colocar Eu acho que o próprio campo Que você sustenta Você vai ser mais claro também Em transmitir essa ideia No local onde você está Para pessoas que possam também sustentar e apoiar isso Por exemplo Pessoas A própria Ou a comunidade Ou a prefeitura Como o exemplo que você deu Não sei Tentar encontrar uma abertura Para chegar nessas pessoas Apresentar Apresentar Essa inovação Eu diria assim Mas Não sei bem se Se é essa proposta Sim Gratidão Eu tenho a sensação de que Eu tenho essa visão Essa imagem E eu quero realmente Uma habilidade que eu mais preciso agora É a de estar aqui no presente Agora E poder observar Tipo, aproveitar As oportunidades De estar com as crianças Que eu estou me encontrando no dia a dia As crianças das casas que eu vou E aprender com elas Tipo, como que eu amparo agora Esse espaço seguro Para essa criança Até que lugar Que descoberta eu posso ter Nesse meio do caminho Então Isso é um pouco dessa direção Outra direção De 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 coisa que eu quero aprender Coisa que eu quero descobrir Eu quero muito aprender Como Oferecer treinamentos Oferecer espaços Não treinamentos Espaços para adultos Para que eles consigam Curar o que eles têm para curar Curar E liberar o poder deles também Para eles viverem a vida Que eles querem viver Sem peso Então sem É um peso da transformação Ou seja Com o compromisso E com A densidade Que exige a transformação Mas ainda assim Conseguindo ter Diversão de alto nível Conseguindo Aproveitar a jornada Aproveitar a caminhada Então isso É um tipo de De coisa Espaços que eu quero Tá Que eu quero fazer parte Que eu quero aprender a criar Que habilidades vocês veem Se eu abro da forma Que você disse É Eu quero aprender Eu quero aprender Como manter espaço Para outras pessoas Aprenderem Eu quero aprender Como amparar espaço Para outras pessoas Aprenderem E There's a There's a Separation In That Tem uma Separação Nisso o que você quer aprender o que você quer que as outras pessoas aprendam do you understand what I'm saying yes ok so what if you say it like that what if you say I want to learn how to heal what is peso you said sem peso I want to learn how to heal without the heaviness you get the difference yes so is that true is that true sim eu quero aprender a curar e liberar quem eu sou e fazer isso junto em time igual pra igual em descoberta então tipo um lab like a lab Israel eu acho que você já faz isso pela vivência que eu tô tendo com você participando de algumas aulas e agora no projeto com a Cláudia eu acho que você já faz isso você já aprendeu não ainda do jeito que eu quero mas gratidão eu vou ir em outra sala para que as pessoas possam ver eu vou em outra sala então para que eu possa passar por todo mundo eu vou começar a conversa talvez com isso mesmo você acabou de falar eu não sei sair do lugar de mãe Juliana Juliana did you shift to the second person already or no it's just finishing okay and our time is up right because we were really finishing gratidão Juliana gratidão eu vou trazer eu tenho algo que eu quero aprender a não ter que saber estar no controle can you understand me? eu noto que até nesses espaços eu já entro ah eu tenho que saber a melhor coisa para dizer para ela por exemplo e eu sinto medo agora eu sinto meu coração palpitando porque é como se eu tirasse uma se eu tirar a armadura eu paraliso eu não sei se eu não tiver a resposta eu não tenho nada para fazer como se eu tivesse exposta numa frente de uma sala Juliana would you translate when I speak? Juliana would you ask us to for skills what would be skills that would help you to learn this? vou pedir para vocês quais seriam as habilidades que eu precisaria para praticar isso se não saber eu pergunto a vocês como eu posso praticar isso eu penso que uma habilidade de reconhecer que a sabedoria já está dentro de você e por isso você não precisa falar nem perguntar o tempo todo e eu penso que essa habilidade você pode desenvolver treinando a fragilidade de estar em ambientes totalmente diferentes do conhecido seu você não sabe nada por exemplo se vocês um dia gosta de literatura você vai para um ambiente onde o pessoal pode falar de matemática e ficar no meio deles você não vai saber nada de matemática mas você vai estar ali você vai perceber a sabedoria que existe em você da matemática e aprender com o processo cláudia can you give an example that's not so much about subjects that are in school você pode dar exemplo de coisas que não sei como pessoal por exemplo se você gosta de de cozinhar você sabe cozinhar você ir para um ambiente onde ninguém sabe cozinhar e eles estão tentando fazer alguma coisa ou em um ambiente que você não conhece por exemplo se você não tem habilidade de bordado onde todo mundo sabe bordado todo mundo está ali sabendo fazer e você não onde tem o pessoal lá fazendo uma arcenaria e você não sabe nada mas você vai se integrar com eles conversar com eles e ficar com eles só ficar sem pedir para te ensinarem nada e você sentar com a obrigação eu tenho que saber já para poder me relacionar com eles e para um ambiente totalmente diferente das suas habilidades para ter essa vulnerabilidade aqui eu não vou saber perguntar nada eu não sei o que vai acontecer é algo que eu nunca vi nunca fiz mas eu sei que existe essa sabedoria em mim então você só serenar e deixar a sabedoria vir é uma é uma é uma forma de você deixar uma habilidade que existe em nós eu sei que existe que é essa de conectar com a sabedoria interna universal sobre qualquer coisa e que a gente não deixa ela florar porque a gente só quer estar em ambiente que a gente já conhece eu quero acrescentar ouvindo você falar eu percebi que para mim por exemplo não pareceu tão desafiador essa sugestão porque algo que eu não na minha cabeça juliana those two things é para considerar ela estava com medo de que eu te disser ah não isso não vai funcionar para mim é para considerar isso como um primeiro passo de aceitar a inteligência do grupo instead instead of making it big you know that's that's one place where you can learn Rodrigo Juliana a habilidade de quando você colocou de sentir medo sentir vulnerável é justamente essa habilidade de buscar e treinar isso então fazer as coisas sentindo medo onde tem o medo você ir fundo e trabalhando com isso ao mesmo tempo que está sentindo medo está realizando então como se fosse um um malabarismo pegando fogo ou com ovos que vai quebrar e ao mesmo tempo sustentando aquilo e a gente mantendo sentado e dar a habilidade de de criar coisas com esse medo assim quando tem esse medo esse sensor que está aumentando e fundo e mergulhar e praticar isso can you can you say can you say something else juliana about what you want to learn o que eu quero aprender é junto a isso é como também soltar um pouco do controle que não é só sobre não saber mas é por não querer experimentar não querer experimentar algo muito muito longe porque eu já teria que saber todos os passos você want to learn how to not experiment não not to be afraid of experience uma coisa que você pode tentar é estar num espaço com pessoas e você tenta não experimentar não experimentar e aí a regra é não experimentar não fiz não see what happens thank you obrigada i'm gonna go somewhere else que eu quero aprender assim é can i ask so that the recording can be for the brazilian people also that the english is translated or the or the portuguese yeah it's because we we are in the end actually but my share i i was asking for possibility and my share is wanting to give now so i translate great go go fala em portuguese ou ingles eu não entendi go fala em portuguese eu traduzo bem uma possibilidade de você criar um grupo de experimentos sobre alguma coisa que você tem interesse one possibility is you create a group of two people that about something you have interested Sim, é tipo eu estive ontem pela primeira vez no time de possibilidades, algo desse tipo mas ainda sem esse formato algo mais livre ainda e que tenha mais a ver com as coisas que você tem interesse, uma pesquisa do que você tem interesse Like yesterday in Possibility Team where I was present it's like you were doing something like that but it was a format yet so it's something creating something that really interested you and offering that to people Seja aberto e experimental mesmo That would be open and experimentation Yes, thank you Magé, I wanted to go back to you Yes Gabriela, could you turn Magé, eu quero ir de volta pra você Are you finished writing? Did you finish writing down what you need? Yes Okay So Magé, there was you said how in in your work it's kind of serious and and then you can only really relax and have gremlin fun basically in modern culture with junk foods and stuff like that Magé, você disse que no seu trabalho de alguma forma você tem que ser séria e que você só pode conseguir ter acesso a a esse relaxamento na cultura moderna através de junk foods comidas trash coisas do tipo Right So the the invitation is to sit with yourself in the next days and find out what part of yourself you are not feeding Ok Então o seu trabalho nas próximas semanas é você sentar com você mesma e você descobrir quais partes de você você não está alimentando So we have five bodies Então a gente tem cinco corpos So an intellectual body physical body energetic body emotional body and archetypal body Corpo intelectual corpo físico corpo energético corpo 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 And every one of those bodies needs food good food for it So if we're not if we don't give our five bodies good food then we end up giving our gremlin junk food to raise the numbness bar So find out where you're hungry in which of your other bodies that you're not feeding yourself encontrar as partes dos seus corpos que não estão sendo alimentadas No I don't I don't know are you reading good books No Are you knitting wool hats out of really nice shell collections from the ocean Are you practicing with your sling you know so Are you writing postcards to the people who you really love instead of just messages actually write words on paper and send them postcards There's so many ways to feed ourselves that we don't think of unless we start opening the view Do you have any question about that or does that help or you feeling anything I feel sad I feel sad because I'm not paying attention on everything all of this and I feel sad because I it's it looks like I'm abandoned these parts of me yeah for the skills and you need all these parts to develop abilities something that you might want to learn if you have pain about this is how do I notice what my bodies are hungry for and how do I how do I feed them that could be your discovery journey you know at your work with the people that you love your friends and you can keep asking this question how do you feed your bodies and how do you notice it like what you know it's like you know when you're thirsty we've learned to recognize we're thirsty you get that you know when you need water yeah okay what's the sign when you need more emotional connection yeah what's the sign when you need more slings obviously there was a sign over here what's the sign when your archetypal body is hungry you did not spend enough time in temples or in particular kind of architecture or in producing a ritual or ceremony to honor the archetypal you might dress up you know but you dress up for your physical body or your intellectual body but you can dress up also for your archetypal body not just at carnival not carnaval okay just for no reason yes thank you people ask you what you're doing i'm feeding my archetypal body do you want i'm giving a talk on this next thursday you want to come you just walk through town and i charge between 45 and 90 thank you thank you welcome back does somebody like to share what you noticed what what treasure you got what you discovered o que você descobriu eu posso falar i can't speak o israel me lembrou ele deu um exemplo sobre o clube da raiva israel gave me an example about the rage club mas ele me lembrou desse exercício por exemplo eu faço isso e repetir isso uma série de vezes e a forma como a gente aprendeu é como se eu precisasse acertar na primeira resposta então eu quero agradecer por me lembrar que eu posso responder sorry so my internet is lost I think Gabriela can you take the translation of your minutes we can hear but you have internet israel ok thank you so i'm not hearing natalia i think nobody is we lost ok she's coming she's coming back she's coming back she's coming back Amanda's coming back as well Amanda também está voltando somebody else somebody else natalia thank you thank you for me more close more close for what i want yeah great yeah maravilhoso i mean you could i love you you said or israel translated i can date my question what a great talk you know how to date your question i want to emphasize while we're talking about this how frustrated or trapped or uneducated people are in the world right now and that even what what you have right now is already so much treasure for so many people and keep in mind that once you start rolling delivering the value of accompanying people where they are and bringing them the next thing as soon as you start that you're supported it keeps rolling and expanding i mean in terms of your next you know your next question the next questions come like the next thing you want to learn comes i mean in a way this this proposal about this life you want to create about discovering about discovering it is about in a way having bigger and bigger problems it's like you have bigger and bigger questions it's like you have you have bigger and bigger you know in the beginning it might be okay how i want to learn how to find what i want no começo talvez seja ah eu quero aprender como eu acho que eu quero and then the next question is well i want to learn how i have you know how children can learn what they want and so it might change from you to how can i bring this into for more people and so instead of having answers you get bigger questions and bigger and bigger problems and so and one and so one what's really useful what i discovered is then it's so great to have a team that i can't really learn without a team to learn with and i can't engage the bigger questions with other people's unique perspective and intelligence and experience and genius i mean how was it for you to provide possibilities for other people to learn how was it for example for example how was it for you to offer possibilities for other people to learn how was it for me it was for me it was incredible because because I I have a sensação Porque aí eu sinto... é gratificante para mim. Muito caro na forma da expansão, porque eu me sinto muito orgulhoso com isso. Então, só precisa começar. Realmente, você precisa começar. Precisa começar. A pergunta da Anne-Chloe é, how many of you are holding space for a Spark Experiment Team or a Possibility Team like that? How many people are holding space for that? Então, a pergunta que eu faço e que a Chloe faz é, quantos de vocês estão amparando espaço para um time de descoberta de Sparks ou para um time de possibilidades? Not enough. Não o suficiente. Então, quando você começa isso, você cria a necessidade para você aprender mais, para você entregar mais valor. Então, o time não é por eles. O time é por você. Você não tem que servir essas pessoas. Você vai lá e você faz essa pesquisa que te alimenta mais, que te nutre mais. É o seu time de pesquisa. Tipo isso, o que a gente está fazendo agora, a gente está colaborando e ajudando um ao outro. Betânia. Betânia. É. Quando ele estava falando isso, me vem assim, que na verdade, quanto mais você dá, você recebe. Quando ele estava falando isso, para mim, foi como, como mais você dá, mais você recebe. Sim. E não é nem, na verdade, dar de você. É trazendo através. Trazendo através de você. Não é sobre você ficar exausto ou cansado. Isso não vem de você. Eu não falei isso, mas é exatamente isso. Na verdade, não dá nenhum cansaço, muito pelo contrário, só sensações boas e alegria. Muita alegria de estar compartilhando. Acho que essa é a melhor palavra. Eu não falei isso, mas o que eu quero dizer é que isso, não é a dificuldade, é apenas a alegria de compartilhar. Eu tenho a sensação de quando eu estou criando possibilidades para outras pessoas, eu estou me lembrando do meu eu criador que cria possibilidades para mim mesmo. Eu tenho a sensação de que quando eu estou criando possibilidades para outras pessoas, eu me lembro de mim como o eu criador de possibilidades para mim mesmo. Sim. Até porque quando a gente está falando com o outro, a gente está falando com a gente mesmo nas entrelinhas, os conselhos e as sugestões que rolaram através de mim, eu olhei e falei, nossa, isso também é para mim. Mesmo porque quando nós estamos falando com outras pessoas, nós estamos falando com nós mesmos, como os advogados e as coisas que nós estamos falando que, de fato, estão começando para nós mesmos também. para mim, está indo em um lugar que faz um sonho, as palavras não fazem sentido. Rodrigo, pode falar perto do microfone? É difícil de ouvir. Rodrigo, você pode falar perto do microfone? É difícil de te ouvir. Tá. Não, para mim, está parecendo um pouco de um sonho, assim como se eu estivesse sonhando e não faz muito sentido o que eu estou escutando e o que eu estou sentindo. Pode repetir a última parte, Rodrigo, por favor? Parece como um sonho o quê? E não faz muito sentido o que eu estou escutando e o que eu estou sentindo. Eu não consigo colocar em alguma forma. Para mim, parece como um sonho. É quase que eu não posso colocar em uma forma o que eu estou sentindo ou o que eu estou sentindo. Então, a minha descoberta, sim, foi de mergulhar nesse algo que não faz sentido nenhum e experienciar isso, que não tem uma lógica, não tem algo conhecido. Para mim, eu descobri, é de um sonho que não tem algo que não tem alguma lógica sobre isso. Toda coisa que nós fazemos no dia, nós mudamos algo de aqui para lá, colocamos a roupa, tiramos a roupa, chamamos alguém, conduzimos em algum lugar, tudo tem um propósito. Tudo que a gente faz tem um propósito. Você pega, você coloca uma roupa, você dirige para algum lugar, você vai para outro lugar. Wait, one second. Gabriela, can you switch with me? I have many noises here. For a bit. Thank you. Could you repeat the last part again, Clinton? Yes, everything you do has a purpose. Tudo que você faz tem um propósito. probably ordinary. E esse propósito provavelmente é ordinário. You probably do not even think about the purpose. Provavelmente você nem mesmo pensa sobre o propósito. But it's very practical. É muito prático. So all we're saying here is what if you spend an hour a day doing a purpose called learn something? E o que a gente tá falando, tudo que a gente tá falando aqui é se você passar uma hora do seu dia perguntando o propósito sobre aprender algo. Learn something new by delivering something new. O propósito de aprender algo novo entregando algo novo pro mundo. You can even call up somebody in the group and go help me find a question that I can ask. Você pode até chamar alguém no grupo e perguntar me ajude a achar uma pergunta que eu posso perguntar. So it's and then you have a new purpose. You're serving a new propósito. And it's a conscious purpose not an unconscious purpose. E é um propósito consciente e não um propósito inconsciente. So it's very practical it's very simple it's like you know what your purpose is. É bem prático é bem simples você sabe qual o seu propósito é. And it's a different purpose than just simply go to work watch the dishes watch TV it's a different purpose. E é um diferente propósito que ir pro trabalho lavar a louça ou assistir TV é um propósito diferente. e você pode começar com o seu parceiro ou com o seu parceiro de quarto. E dizer eu quero aprender como me comunicar melhor com você. E eu achei esse experimento que eu quero experimentar pra ver se realmente funciona. Você aceita sentar comigo por meia hora e praticar isso aprender isso? Você pode fazer isso com qualquer pessoa. Você pode dizer como eu comunicar melhor com você. Você pode dizer pra essa pessoa como eu posso me comunicar melhor com você. Porque você nem sabe. Mas você tem um novo propósito. Você tem um novo propósito. Aprender a se comunicar melhor. Tem outros compartilhos? Espera um segundo. Rodrigo, você pegou isso? Clear, simple, straightforward, use a new purpose. É claro, simples e novo, usável, um propósito novo, usável, claro e simples. For one hour a day. Por uma hora por dia. OK. OK. Thank you for the question. Obrigado pela pergunta. Eu quero compartilhar uma coisa que eu descobri hoje. I want to share something that I have discovered today. Quando o Clinton disse que ele era um fazedor de estrelas, fez assim um pin no meu coração. o que eu descobri sobre mim é que quando eu escolhi fazer teatro, eu não gostava mesmo de fazer teatro ou ser atriz. O que eu gostava, o que tocava no meu ser era o momento que eu estava nesse lugar de descoberta, de não saber o próximo passo. era como se eu tivesse um lugar eletrizante onde tudo poderia acontecer e com as outras pessoas juntas. Então eu percebi que eu fazia tudo aquilo para pegar no rabo do cometa, de uma estrela que passava. Então eu percebi que eu estava fazendo tudo assim, para pegar o tail de uma estrelinha que estava passando. E eu descobri hoje que eu quero aprender a fazer estrelas sem precisar poder teatro, fez isso. E eu descobri hoje que eu gostei de aprender como fazer estrelas sem fazer teatro para isso. No propósito. novo propósito. So did people get value from that, Daniela? Did people get value from that? As pessoas recebem valor disso, Daniela? Yes. E você já perguntou para elas como trazer ainda mais valor? Isso é o que eu estou dizendo, você pode continuar rolando isso. eu sou uma fazedora O processo não vai realmente parar, ele não para. Então, continue rolando ele para a próxima coisa. Obrigada. eu sou uma fazedora de estrelas. Juliana, compartilhar. I want to share. Desde o começo, eu estava sentindo uma relação muito forte com o medo, sobre essa conversa de descoberta. Para mim, abre um campo de medo. E a minha pergunta de descoberta, a primeira pergunta, ela na verdade tinha raiva como, ah, eu quero clareza, eu quero foco. E percebo que eu estava usando a raiva para pular o medo. E eu percebi que na minha primeira pergunta que eu queria ter clareza, eu queria ter foco, eu estava usando a raiva para pular o medo. E uma coisa que o Clinton trouxe para mim que foi muito valioso, que ele falou, você está com um pé em cada cultura. E algo que o Clinton trouxe para mim que foi muito valioso foi que eu não estava com um passo em cada cultura, eu estava com um passo em cada cultura. Então, isso também diz sobre a minha descoberta. onde eu quero me desenvolver e colocar o meu foco. Isso também me diz sobre a minha descoberta, onde eu quero evoluir e colocar o meu foco. sim. E uma das perguntas, não sei se isso veio à tona, mas uma pergunta que você pode fazer é como eu não pulo o meu medo. e aí uma possibilidade para isso é entregue um clube do medo. Eu falei a mesma coisa, eu disse a mesma coisa. Você já ouviu isso três vezes agora. Ok. É realmente necessário. É realmente necessário. Próximo passo. pessoas que estão entregando o clube do medo não têm mais tempo para fazer o trabalho regular deles. Você tem 8, 10, 20 pessoas no clube do medo. porque você não precisa mais dele. Something about creating a life that you really love. Tem algo sobre criar uma vida que você realmente ama. In a way, it would be creating a life that your mother has not planned for you. Uma forma seria criar uma vida que a sua mãe não planejou para você. And that's scary. E isso é assustador. God, that you're going to break your mother's expectation, your father's expectation, your friend's expectation, your partner's expectation. Meu Deus, você vai quebrar as expectativas da sua mãe, a expectativa do seu pai, a expectativa dos seus amigos. And your partner, maybe your partner also. E talvez até do seu companheiro. And it's, and so to befriend your fear, to become friend with your fear, para ficar amigo então com o seu medo, it has been really found to be really necessary for the people we've worked with and who's created the life that they wanted. A gente percebeu que foi bem necessário ter essa relação com o medo para conseguir com essas pessoas que a gente descobriu que estão tentando criar a vida que eles querem. Because if you try to have a different purpose, like even one hour, you're trying to have a different purpose per day. Porque se mesmo por uma hora você tentar ter um propósito diferente por dia, and you feel fear about God, this is different. This is... Você sente medo sobre, meu Deus, isso é diferente? What will people think? O que as pessoas vão pensar? Will they still love me? Eles ainda vão me amar? Will they reject me? Eles ainda vão me rejeitar? And if you're not okay with fear, you don't notice that you're afraid. E se você não tiver okay com medo, então você não vai perceber que você está assustado? You will just jump back saying, okay, 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 I think, I don't know about all this experimenting. Você vai só pular para trás e falar, não, eu não sei muito bem sobre todo esse negócio de experimentar. And so it's useful to be, to notice, oh, good, yeah, this is kind of scary, this is new, this is scary. Então é útil você poder perceber, tipo, não, pera, isso é assustador, isso é novo, tá, isso é assustador. But actually, this aliveness that Surian and Rodrigo and other people, Betania, were talking about, comes right along this, the fear of being in the process. I don't, you can't really have one without the other. And so when somebody in your life says, what are you doing? Então quando alguém na sua vida olhar para você e falar, o que você está fazendo? You look at them with a big smile on your face and go, I'm an experimenter. Você olha para eles com um grande sorriso no seu rosto e você fala, eu sou um experimentador, eu estou experimentando. And it's really scary. É bem assustador. And I love it. E eu adoro. I love it. Eu adoro. So, yeah, but don't, just take, be courageous because they worry about you. You know, you're other people, they worry about you if you're not doing what they already know. E seja corajoso porque essas pessoas se preocupam sobre você. Elas vão ficar preocupadas se você não está fazendo o que elas já sabem. But if they know that you're an experimenter and you love it, they'll think, okay, they're okay. She's okay. He's okay. Mas se elas sabem que você é um experimentador e que você ama, então elas vão falar, tá bom, essa pessoa está okay. Está okay. Or is there somebody else? Anybody wanted to share something or had a question? Mas alguém quer compartilhar algo? I want. Eu ia dizer que eu me dei conta e a minha pergunta foi eu quero saber como eu quero aprender como não ter que saber a resposta, não ter que saber as coisas. My question was I want to learn how to not have to know the answer, how to not have to know the things. E na primeira sugestão que me foi dada, eu já percebi um mecanismo de não, mas isso aí eu já sei, isso aí não é isso. And the first suggestion that I receive, I already noticed the mecanismo of no, but this I already know, it's not that. E a Anne-Chloe pontuou pra mim tipo, okay, mas aceita a inteligência do grupo, pode ser só o seu primeiro passo. e eu me dei conta que o que eu queria, o que eu quero aprender mesmo é sobre o que eu tava fazendo era eu já queria ter tudo, não é só não saber uma coisa, eu já queria ter tudo entendido, o resultado final. and I realized that I actually was wanting to have everything understood from the beginning until the end result. Everything figured out, é. E na verdade, o que eu tenho que aprender é só o que eu quero aprender é a próxima coisa, o que eu quero fazer agora. And actually, what I want to learn is the next thing, what I want to do now. so a really powerful tool for exiting the world of knowing is to give nine answers to every question, even to yourself. É dar nove perguntas, nove respostas para cada pergunta, mesmo para você. Because then there is no one right answer. Porque não tem uma resposta certa. Elas são todas certas. E quando você tem uma abundância de respostas certas, o valor de ter uma resposta certa sem as pessoas em volta tão felizes de você, vai embora. então eu realmente encorajo essa prática de pessoas dizem como você e você começa a dar nove respostas. Então eu realmente te encorajo com essa prática e a pessoa chega em você e pergunta como você está e você dá nove respostas, tipo o mesmo. ser cuidado quando você perguntar Juliana como você está. might be there for a while. Seja cuidadoso quando você perguntar para a Juliana como você está, porque talvez você fique ali por um tempo. nós temos mais um minuto. Obrigado Israel por criar o grupo, eu acho que foi uma ideia fantástica do grupo do Telegram. E por organizar isso. E como é que é um espaço de aprendizado, eu proponho que a gente fique no grupo e aproveite o grupo para divulgar, tipo se você vai começar um time com alguma pessoa, um time de possibilidades ou um time de Sparkers, você publica no grupo para as pessoas poderem entrar. Eu quero aprender quem me encontrar agora, para aprender isso. Tipo, eu quero aprender isso, eu quero aprender isso, quem vai, quem se encontraria comigo agora para aprender isso? Yeah, so. Also, if, pretty soon there's going to be a, a monthly Portuguese, I mean, Brazilian newsletter, so, if you'd like to receive the newsletter, please put your name and your email address in the group and we can get you on the list. E também se você, daqui a muito pouco a gente vai estar recebendo, você vai estar recebendo uma newsletter em português sobre o Possibility Menor no Brasil e os eventos e as coisas. Então, se você quiser, coloque o seu e-mail no grupo porque você vai ser adicionado lá. muito obrigado a todos vocês por descobrirem a sua vida e, bom, descobrir a vida que vocês querem criar. Being an experimenter. Thank you for being experimenter. Yes. Yes. Yeah. E obrigado por serem experimentadores. In the next talk, we will talk about how to be a problem experimenter. How to be a problem. try to create como criar problemas para você serem experimentadores. One thing that uma coisa que eu quero dizer, pessoal, é a gente já tem o formulário pronto, se eu não me engano, ou pré-pronto, pelo menos, né, Giovanna, para a inscrição da próxima Work Talk daqui a duas semanas com o Clinton e a Chloe sobre como conseguir dinheiro fazendo o que você ama, como conseguir dinheiro e se relacionar com esses seus valores. Então a gente vai enviar entre hoje e amanhã no grupo para quem já quiser se inscrever para a próxima. I was just telling that we already have already for the next talk so that they can register also. Thank you. Thank you. Have a good night. Have a great time. Obrigado. Tenha uma boa noite. Tchau. 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 Bye-bye. Obrigada. Tchau. Thank you for this awesome meeting. Boa noite.